Eu sei que o rosto é natural, não é assim que some Que quero acordar se amanhã, sem lembrar de nada, nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar, me fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver, que dentro dos meus olhos sempre é de você E se você me abraçar, eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar, que a gente ainda está namorando Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te esforçadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te esforçadamente, mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Tudo corria tão igual Era um dia de calor Você surgiu fenomenal Abrindo as portas do amor Perdi o chão, ganhei o céu E um par de asas pra voar Quando sentir gosto de mel Nos beijos que você me dá Vida só você me faz melhor De norte a sul somos um só Tanto querer, tanta paixão Desvirginou meu coração A gente vai caminhar Pela estrada ou sobre o mar Cegos na paixão que vai Nos guiar Basta você confiar No brilho do meu olhar E no grande amor que eu quero te dar Perdi o chão, ganhei o céu E um par de asas pra voar Quando sentir gosto de mel Nos beijos que você me dá Vida só você me faz melhor De norte a sul Somos um só Tanto querer, tanta paixão Desvirginou meu coração A gente vai caminhar A gente vai caminhar A gente vai caminhar Cegos na paixão que vai Nos guiar Basta você confiar No brilho do meu olhar E no grande amor que eu quero te dar Melhor eu e te dar Melhor eu e te dar Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir te amar Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade Vou te encontrar só de diversão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos a me perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você E eu vou Ajoelhar Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com a minha E eu vou te dar uma caixinha com a minha Eu vou te dar uma caixinha com a minha Ajoelhar Meu grande amor é você Você Amor será E vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te obedecer Pelo menos descer, sem querer Amor, não me tis Te faço feliz, vou morrer, eu fiz Impossível isso acontecer Agora é melhor que você descer Aquelas coisas, vem Cheia de manilhas, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Por esse teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vaga é gostar de você Então me ajude a segurar Olha o balanço, meu Deus Olha o balanço, meu Deus Quem gostou faz garoto Muito obrigado Um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transceder na eternidade E me fazer te amar demais Vivemos juntos a mesma paz, nosso amor É só prazer tão sem limite O mundo pode até parar O quanto é grande esse meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Meu amor Nossa pureza assim continua Toda paixão No coração Vai nos tocar Sempre É só prazer tão sem limite Um amor Um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transceder na eternidade E me fazer te amar demais Vivemos juntos a mesma paz, nosso amor É só prazer tão sem limite É só prazer tão sem limite Toda paixão Toda paixão Toda paixão No coração Vai nos tocar Sempre Um amor Vivendo em tom de liberdade Só prazer É bem capaz de transceder na eternidade E me fazer te amar demais Vivemos juntos a mesma paz, nosso amor É só prazer tão sem limite É só prazer tão sem limite O mundo pode até parar E não duvide Tem que pra sonhar Perfeito a mara De toda paixão Na praia Na praia Vai na praia Vai na praia Vai na praia Sempre Vou te amar Sem dúvida Prazer Nosso amor Vai na praia Vai na praia Vai na praia Vai na praia Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu Tô Tô Tendo Mentindo Em minha Marraja Mas Eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Não Não tem outro jeito Já que tá ficando certo Continua É Quando não quer Dois Nunca forma Um casal Eu tô mal Só de pensar Que vai doer Antes que seja tarde Então Alô Bangu Eu Nesse Faz de conta Teu coração Desporta Teu coração Badece Isso me entristece Teu corpo Quero Mio Eu Só voar Sozinho Sem Metade De nada Sigo Por essa Estrada É O destino É quem vai Saber Ter Saber Ter Se vamos Viver Só Para nós Para nós Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Quem sabe qual dia Nunca mais O destino É quem vai Saber Depois Se vamos Viver Só Para nós Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Segue no mesmo tom No mesmo tom No mesmo tom No mesmo tom As malas arrumadas Meu Deus Que porrada Dê mais uma geral Só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou O mal que fez O coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a tolada Joguei a tolada Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei E essa aqui 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 Me desculpe se outro dia Eu quis chorar É que às vezes Eu não sei direito Covarde Covarde Faz assim Vem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Eu disse que peguei contigo Olha só que você faz E me dá um beijo E me dá um beijo Ah Ei Já era Estima de nós Agora já foi Da feita Eu adoro tanto É esse teu jeito Fica aí Fica aí O clássico O clássico Exatamente O clássico Eu me dei Tudo pra você E alimentei Uma ilusão Fechei os olhos Pra não ver O fim da nossa Relação Não sei porquê Não quis me ouvir Ignorou O meu sentimento Tenta entender O que te fiz Ainda sinto Essa angústia Aqui dentro Quero saber Aonde foi Aonde foi Eu errei Se te amar demais Não tem valor Pra você Fui prisioneiro Da paixão Você Agora vou deixar você de casa cantar Vai Duvido Duvido Que você Não vá se arrepender Duvido Alguém amar Como eu Ame você Duvido É Que você Não vá se arrepender Duvido Alguém Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Faz um si maior pra mim Me peguei juntando as partes Da nossa união Agora Que se quebrou Por falta de conto e intenção Mesmo sabendo que era um falso Amor Eu me dediquei Alô Meg E você nem notou Eu sei que fui um fraco Em te ver Felipe Rafael Feliz aniversário Moleque É vergonha muito fácil Mas eu sou assim E eu sei E sei também Que hoje eu hei de aprender Joga no chão Joga no chão Você de casa canta Gostar de quem? Gosta de mim Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro Nesse amor Nesse amor Sem perceber Me deixou na solidão Na solidão Que é machucar Meu frágil coração Eu me envolvi Sem perceber E agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber Deixar um abraço Pro Rafa E pra toda a galera Do jeito moleque Bora! Alô, jeito moleque! Para tudo Sou eu que tô tocando No rádio Quero saber O seu comentário Me disse você Gostou ou não Gostou, gostou, gostou Para tudo Aumenta o som e custa Um momento Corre, vem sair Da da tempo Dividir comigo Essa emoção Esperamos Oh Rafa, dá um brinde Eu na água E você no gelo Bebam com moderação Ou não bebam Prodição Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer Aquele tempo que a gente podia se abraçar E tá um do lado do outro, né? Você vai te ouvir nessa canção Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar Essa Tchau 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 Obrigado.